Olá, na nossa aula de hoje iremos conversar sobre pirinha, um gênero muito conhecido de vocês já, não é mesmo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer e analisar a função das gêneras e produzir pirinha. Bem, hoje nós vamos aprender um pouco o conselho de pirinha, que é a linguagem verbal e não verbal, a estrutura e a produção da pirinha. Ok? Vamos lá iniciar o nosso estudo? A pirinha é um gênero textual que surgiu lá no jornal do preço, ligado? Mas hoje nós podemos encontrar a pirinha em jornais, em revistas e em sites da internet. Tirinha, como eu falei anteriormente, é um gênero bem conhecido de vocês. A tirinha é tirada da revista em quadrinhos que vocês gostam de ler bastante, não é mesmo? Então, a tirinha é aquela que nós vamos ver no estudo de hoje. Pequenos espaços, pequenas cores, precisamos ter cores, imagens. E aí nós vamos aprender passo a passo como construir a nossa tirinha, ok? Aqui nós podemos perceber e ver os tipos de linguagem. Na tívida, é um gênero textual onde nós precisamos ver a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista. Linguagem verbal, não verbal, a linguagem mista, nós já estudamos na unidade anterior. Hoje nós vamos dar uma recaturada nisso, ok? O que é a linguagem verbal? A linguagem verbal é aquela que é expressa através de palavras. Palavras escritas ou faladas. Aqui nós temos, olha, é proibido fumar neste local. Então, eu escrevi uma sequência de palavras, então eu tenho uma linguagem verbal. Linguagem verbal é aquela constituída de palavras escritas ou faladas. A linguagem não verbal é aquela linguagem que ela é escrita através de símbolos, de imagens, de cores. Por exemplo, quando nós nos deparamos com os sinais de trânsito, aquelas cores lá, verde, amarelo e vermelho, elas indicam uma linguagem não verbal, porque elas estão sendo transmitidas através de cores. Então, as imagens, os símbolos, as cores, o que não é palavra escrita ou falada, nós dizemos que pertencem à linguagem não verbal. Aqui nós podemos observar essa imagem aqui, essa teirinha, onde nós estamos vendo a Magali e o Cebolinha. A Magali, Cebolinha e a Magali mais uma vez. E nos dois quadrinhos nós podemos perceber que não há falas, há apenas a imagem. Então, aqui nós temos a linguagem não verbal, porque não aparece a fala escrita, a palavra escrita, apenas a imagem. E a linguagem mista? O que é a linguagem mista? A linguagem mista é onde, na minha tirinha, eu vou aparecer as duas linguagens, a verbal e a não verbal. Quando eu tenho, em uma mesma construção, os dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal, nós chamamos de linguagem mista. Percebam aqui nesse exemplo que nós temos cores, temos imagens e temos palavras escritas. Então, aqui nós temos uma linguagem mista. Nós temos a linguagem não verbal, expressa através da imagem. E nós temos a linguagem verbal, expressa através de palavras. Ok? Tudo bem até aí? Agora, nós vamos ver a estrutura da tirinha. Como nós fazemos a construção da tirinha? A tirinha, ela apresenta de um a quatro quadrinhos. Nesses quadrinhos, nós precisamos apresentar balões de fala. E aí, os balões de fala, eles existem de diversos modos. Tem os balões de fala, de pensamento, de explosão, de alegria. Então, de acordo com a nossa história, nós vamos adequando os tipos de balões que precisamos usar na construção da nossa tirinha. Suponhamos que eu vá lá na minha tirinha, o personagem esteja gritando. Eu não posso usar um balão de pensamento. Por quê? A estrutura requer um balão de algo teu, que fale de ideia da explosão, da fala alta do nosso personagem. Então, devemos nos adequar e saber qual tipo de balão usar na nossa tira. Nós precisamos também, dentro da nossa tira, usar as linhas sinétricas. O que são linhas sinétricas? Linhas sinétricas são aquelas linhas que aparecem ali ao redor das expressões dos personagens, que indicam o movimento. Então, não é que seja uma linha reta. São as linhas, os círculos, as que aparecem ali ao redor do personagem. Nós chamamos de linhas sinétricas, porque elas dão ideia de movimento, expressa as ações dos personagens. Nós precisamos utilizar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E aí, na nossa tira, nós vamos ter a linguagem mista, porque nós vamos apresentar balões que apresentam a linguagem verbal. E nós vamos ter, através das imagens, das cores, dos símbolos usados, a linguagem não verbal. Então, dentro dessa estrutura, nós vamos apresentar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, através da linguagem mista. A linguagem informal. A tirinha, ela, por ser um gênero de fácil acesso, nós usamos a linguagem informal para que o leitor tenha mais facilidade de compreender. Então, o que é mesmo a linguagem informal? A linguagem informal é aquela linguagem que nós usamos no dia a dia, para falar com os nossos familiares, irmãos, amigos, as pessoas mais próximas. Então, aí nós utilizamos a linguagem informal. E na construção da nossa tirinha, nós precisamos também apresentar personagens. Nós precisamos ter personagens na nossa história. E aí, esses personagens que vai criar toda aquela história, nós precisamos ter a ideia do tempo e de espaço. Onde está ocorrendo a nossa história? É no campo? É na cidade? É em casa? É no seu jardim? É na escola? Então, eu tenho que apresentar o espaço onde está acontecendo e devem mudar o tempo usado lá para a estrutura e a formação do meu quadril. E aí, nós temos o humor. As tirinhas são características por apresentar o humor. O humor é porque leva um riso, leva um riso para o nosso leitor. Então, na nossa tirinha, nós precisamos apresentar o humor para que quando o leitor vá fazer sua leitura, ele se divirta com aquilo que ele está lendo. E aí, a nossa tirinha, ela precisa ter uma situação inicial, aquilo que gerou, eu tenho que ter o conflito, que está acontecendo, que faz o que fez acontecer a minha história. O clímax, aquela parte de maior tensão, aquela parte que todo mundo fica querendo saber o que vai acontecer. E temos também o desfecho, que é o final, o fechamento da nossa história. Então, não vamos esquecer, a nossa tirinha, nós precisamos apresentar uma situação inicial, nós precisamos apresentar o conflito, o clímax e o desfecho. Retomando, nós precisamos ter, geralmente, de um a quatro quadrinhos, nós precisamos apresentar balões de falas, nós precisamos apresentar as linhas cinéticas, o uso da linguagem verbal e não verbal, a linguagem informal, apresentar os personagens, o tempo e o espaço, trazer o humor para a nossa tirinha e apresentar a situação inicial, o clímax, o conflito e o desfecho. Ok? Está tudo bem até aí? Agora é a sua vez. Agora vocês irão usar e abusar da criatividade de vocês para produzir a tirinha de vocês. Aqui, nós temos alguns temas propostos para que você possa fazer a sua produção, ok? Nós temos aqui os temas natureza, amor, futebol, amizade, paz, comunhão, trabalho, família e educação. Então, esses temas, você vai poder escolher um deles para produzir a sua tirinha. Seja bem viadinho, não esquece, usa cores, usa as linhas cinéticas, apresenta os personagens, usa a linguagem verbal e não verbal, uso da linguagem informal, apresenta o humor, a sua tirinha, tem que ter a sua situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Não esquece, usa e abusa da sua criatividade e elabora a sua tirinha, está certo? Por hoje, nós acertamos a nossa aula, a nossa conversa de hoje fica por aqui. Tenham todos um bom estudo, façam boas produções e até a próxima!